Oi menina, é aqui que mora o Alan Aguiar? Sim, o que você quer com meu pai? Eu achei o celular dele na rua e com o endereço dele e o nome dele. Ai, cara daqui. Olha, só por precaução, não fica muito perto de mim não, tá? Então tchau. Não, 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 não. O que você quer agora? Nossa, nossa, por mim eu ter feito isso? Eu só queria pedir comida. Aqui tem muita comida sim, tá bom? Mas não é pra você. Você de novo? Ah, oi pai. O que tá acontecendo aqui, Nicole? Que garotinha é essa? Ah, pai, essa não é ninguém não. Ela só veio trazer isso aqui. Ah, meu celular, eu tinha perdido. Tá tudo inteirinho. Ah, obrigado. Ah, nossa, muito obrigado, viu? Hein, eu vou te convidar pra entrar. Convidar nada. Essa menina aí não vai entrar aqui dentro não. Olha só pra ela, toda suja desse jeito. O que é isso, Nicole? É o jeito que você tá falando comigo? E é o jeito que você tá falando com a mocinha aqui? Isso é jeito de tratar a pessoa? Mas o que é que essa menina é fedida a entrar aqui na nossa casa? Sim, ela vai entrar. E você deve estar com fome, né, meu anjo? Ela vai entrar, vai comer e você que vai servir. Vamos. Ai, mas eu tenho que servir essa menina? É, pra você aprender a ter um pouco mais de humildade. Coisa que tá te faltando, né, Nicole? Por favor, sente aqui. Vai. Ah, não acredito, Niso. Por que você tá sentada ali nessa cadeira? Você vai sujar tudo estolfado. Vai deixar pedido. Vai ter que jogar fora essa cadeira depois. Peraí, sai. Senta ali no chão. Você vai sujar tudo. Não, ela não vai sair dali, não. Nicole, isso é jeito de falar com a menina? Eu já te falei pra você ter um pouco mais de humildade e tratar bem as pessoas. Qual que é o teu problema? O que tá acontecendo com você? Não tá acontecendo nada. É que eu não aceito essa menina aí toda suja da rua na nossa casa. Na nossa mesa, no lugar que a gente come. Imagina o tanto de bactéria que ela não tem. Vai trazer doença pra gente desse jeito. Você me surpreende cada vez mais, né, Nicole? Isso é jeito mesmo? Meu Deus do céu. Bactéria é o que tá saindo da tua boca. Meu Deus do céu. Será que ela é menos humana que você? Ela vale menos que você, Nicole? E outra. Você vai pegar e vai servir o melhor prato e trazer aqui pra mim e pra ela. Agora. Calma, você já vai comer, tá bom? Não, eu não vou trazer prato nenhum. Eu não vou servir ela. Ainda mais com aqueles pratos lá, que aqueles pratos são uns pratos de luxo, pratos chiques. Esse prato pra dados especiais, visitas especiais. Não essa nojenta aí, que depois que ela comer vai ter que fazer o quê? Vai ter que jogar fora o prato. Aí não vai servir pra nada. Vai ficar descartando o prato desse jeito. Ai, Nicole, pelo amor de Deus. O que é isso? E outra coisa, é só lavar o prato. Depois é o que você vai fazer também. Eu não sei o que tá acontecendo com você. Depois do que aconteceu, você ficou desse jeito. Para, menina. Vai lá buscar agora. Eu tô mandando você fazer isso. Não, eu já peguei os pratos. Muito bem, Nicole. Tá, e vai servir prato vazio? É que acabou com o liquidinho no almoço. Então, tem que fazer alguma janta. Tá bom então, Nicole. Ela deve estar com muita fome. Pode ser uma bolachinha, meu anjo? Daí a gente serve uma bolachinha pra ela agora. Depois a gente faz um jantar melhor e mais elaborado pra você. Tá bom? Por favor, Nicole, você pode pegar lá? Tá, eu vou lá buscar a bolacha. Obrigado. Mas me conta um pouquinho sobre você. O que você tá fazendo perdido assim na rua? Tão sozinha e pedindo comida na casa dos outros. É perigoso. Meu pai batia demais e eles não gostavam de mim. Aí eu tive que ir embora daquela casa. Por isso que eu tô na rua pedindo comida. Ai, só falsa. Mentirosa mesmo, hein? Nicole, eu já falei isso pra você. Para! Tenha mais respeito com a menina. Você não viu que ela foi abandonada pelos pais? Ah, capaz. Ela pode muito bem ter inventado essas coisas. Se fazendo de coitadinha aí. Porque do jeito que ela é, devem inventar um monte de história pra conseguir ganhar a coisa dos outros. Não é mentira. É verdade. Eu saí de casa porque eles ficaram me batendo. Nicole, chega! Pra que ela ia inventar alguma coisa dessa? Imagina, ficar na rua. Quem que acha que é maravilhoso ficar pedindo comida na rua pros outros? Me desculpa, tá bom? Come aqui a bolachinha. E pra você passar fome. Nicole, você me surpreende mesmo, viu? Tô cansado de você implicar com os outros. Eu não sei por que você fica defendendo esses... Boa! Me desculpe, tá bom? A minha filha não costuma ser assim. Mas ela anda muito revoltada ultimamente por conta da morte da mãe dela. Então ela tá um pouco chateada e ainda não conseguiu absorver. Continue comendo aqui que eu vou lá conversar com ela, tá? Só um pouquinho. Licença. Nicole, o que é isso? Que atitude é essa, minha filha? Já falei pra você? Pai, eu não sei por que você fica contando tudo da nossa vida pra aquela menina lá. Ela não tem nada a ver. O que é isso? Você falou essas coisas? Ela não tem que se meter em nada. Nicole, você sabe que você tem a história bem parecida com a dela. Que você foi adotada por mim e pela sua mãe. Por conta que você era maltratada. Por que você tá tratando ela assim? A menina teve que sair de casa porque os pais maltratam ela e tá passando fome na rua? Você não tem compaixão não, minha filha? Você não tem dó dessa criança? Você passou praticamente pela mesma coisa. E você hoje tem uma vida boa, você tá numa casa boa, eu tenho o que comer. Graças a mim e a sua mãe que adotamos você. Ela não tá tendo essa oportunidade. Então para, coloca a tua cabeça no lugar e pensa um pouco na vida que essa menina tá passando. Na vida que ela tá vivendo. Nossa, pai, é verdade. Eu lembrei que quando eu era pequena, às vezes a gente passava fome. Mas é que eu sinto tanta falta da minha mãe e sei lá, eu não consigo entender as coisas ainda. Não consigo acreditar que ela se for rir e nunca mais vou voltar. Eu entendo, minha filha. Não é fácil pra você. Eu imagino que tá sendo difícil. Você tinha todo o amor e o carinho dela. Só que você tem que entender que não é tendo essa atitude, minha filha. Você não pode sair maltratando e desprezando as pessoas por conta disso. Então agora, o que eu vou pedir pra você? Você vai voltar lá e vai pedir desculpa pra essa menina. Se coloca no lugar dela. Ela precisa de pessoas pra ajudar. Imagina quantos dias ela deve estar com fome, passando fome na rua, a ponto dela bater aqui. E outra coisa, ela foi honesta. Ela achou meu celular na rua e trouxe pra mim. Ela poderia muito bem ter vendido e conseguido um bom dinheiro pra comprar comida. Mas não, ela trouxe pra mim. Então isso já é um sinal e uma coisa que a gente deve ajudar ela. Ah, é verdade, pai. Se não fosse por você e a minha mãe ter adotado, eu teria na mesma situação que ela hoje. Mas eu acho que eu tive uma ideia melhor. Ao invés de eu ir lá e só pedir desculpa, a gente podia chamar ela pra ficar com a gente. Assim, ela teria um lugar pra ela morar. Essa casa é tão grande, cabe mais um. Boa ideia, minha filha. Parabéns. Então vamos lá conversar com ela. Você pede desculpa pra ela e faz essa proposta. Eu não sei como que vai ser, como que a gente vai conseguir adotar ela, mas a gente dá um jeito. E você vai ter uma irmãzinha, ó. Que legal, você tem alguém pra você conversar nas horas que eu não tiver em casa. Tá bom? É, na verdade, eu realmente fui injusta com ela. Mas, então vamos lá. Eu acho que ela vai gostar bastante da notícia. Ah, com certeza. Vamos lá, filha. Como que tá? Tá boa a bolachinha? Ajuda a ver com a fome? Eu conversei com a Nicole e ela tem uma coisa muito legal pra te falar, tá bom? Então, a gente tava conversando e eu pensei, a gente mora numa casa tão grande e você tá precisando de uma casa, então o que você acha de você vir morar com a gente? Nossa, muito obrigado. Eu não sei nem como agradecer. Imagina, não precisa agradecer. Eu e a Nicole vamos fazer de tudo pra que você se sinta bem e confortável aqui nessa casa, tá bom? A gente, acho que deve ter algumas roupinhas ali que ela pode utilizar também. Sim. E você vai ter tudo aqui. Comida, um quartinho pra você dormir. Não vai mais passar frio, com certeza. Você deve estar passando frio nessas ruas, né? Nesses dias tão frios da nossa cidade. Você deve estar passando bastante dificuldade. Bom, nós vamos lidar nisso, então, no processo de adoção, se você assim quiser, e resolver a tua situação pra que você fique segura aqui com a gente, tá bom? E eu vou ter uma irmãzinha. E agora você também vai ter uma irmãzinha, viu? Que legal. Nossa, muito obrigada. Agora eu vou ter uma nova irmã e uma família e um pai. Isso. Seja bem-vinda. Tchau.